Neste capítulo, apesar dos episódios narrados serem a respeito do ministério de Jesus, os discípulos chamam a atenção. Esta porção do Evangelho de Lucas poderia ser considerada um resumo do discipulado cristão, pois mostra a necessidade de estar verdadeiramente ligado a Cristo antes de sair para a missão. O texto é repleto de altos e baixos dos doze, como uma montanha russa, entre momentos de aprender sobre Cristo e de testar sua fé nele. Aqueles homens já conheciam a Jesus e já tinham recebido provas de seu poder. Mas diante do próximo desafio, a fome da multidão hesitaram. A resposta de Jesus? Mais um milagre. Após a multiplicação do alimento, o mestre testou o conhecimento de seus alunos a seu respeito e, em resposta, Pedro afirmou ser ele o Cristo enviado por Deus. A partir disso, Jesus apresentou o preço a se pagar por seguir o Messias, utilizando a figura da cruz, o instrumento mais cruel e humilhante de morte, utilizado por Roma. Eles precisavam entender que, antes de viver pelo reino, precisavam crer a ponto de estar dispostos a morrer por ele. Lucas também retrata uma briga por destaque entre os doze e Tiago e João dando um acesso de fúria contra os samaritanos que se recusaram a receber Jesus. Essas situações demonstraram que a fé daqueles judeus ainda era imatura. Jesus não os rejeitou por isso, mas lhes revelou seu principal atributo. O amor, ao corrigi-los, utilizando esses momentos como preparação de sua fé para testemunhar dele quando não estivesse mais com eles. Na ocasião em que um pai pediu a libertação de seu filho, de um espírito imundo que o atormentava, os discípulos não puderam solucionar a questão. Sua incredulidade, que lhes vedava ter mais profunda simpatia para com Cristo e a desatenção com que olhavam a sagrada obra que foi confiada a eles, tinham causado fracasso no conflito com os poderes das trevas. Em Mateus 17, na narrativa deste mesmo fato, Cristo traz uma lição que por si só já é importantíssima, mas quando analisado no contexto do relato de Lucas, possui um significado maior. Durante todo o capítulo 9, vemos tentativas do mestre de preparar seus seguidores para o futuro que os aguardava, através de manifestações de seu caráter. Sua fé precisava ser firmada na rocha, antes de saírem para mover montanhas. Hoje, mais de dois mil anos depois, sabemos que os esforços de Jesus para moldá-los não foram em vão. E o mesmo Lucas, que escreveu este evangelho, também escreveu um livro dedicado a narrar os feitos daqueles doze homens de fé, que por serem reavivados por Cristo, viveram e morreram pelo reino. Que tremendo! Assim como com eles. Jesus deseja que você o conheça verdadeiramente, voluntariamente, para edificar sua fé, para então fazer maravilhas através de você, apesar das suas falhas. Você está disposto? O verdadeiro filho e filha de Deus não precisa se desesperar com os problemas que enfrenta. Sabe por quê? Porque Deus cuidará de tudo isso. Entretanto, aos seus filhos e filhas, Cristo pede comportamento humilde e compassivo e uma vida de compromisso com os assuntos do reino de Deus. Ótimo dia para todos nós! E aí E aí Moisés